E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lado Horror, que é o seguinte, rapaziada Hoje, mais um videozão de Free Fire Mano, com meus amigos, é o seguinte, mano Falei que em 2023 ia ter muito vídeo de jogo E vamos pra mais um jogo de Free Fire aqui Hoje a gente vai jogar um CS ranqueado Não é BR? É CS Tá na boca, tá? É CS e a 4.4 Então Ih, não, eu já tava aqui brincando de amarelinho Nossa, que burro, mano A gente vai jogar um CS ranqueado aqui, rapaziada Mano, já meio digo que o Digo, mano, joga demais Só que o melhor da nossa turma hoje Você tá ligado que é o Léo e depois é o Gabs, mano Gabs, eu sou o último Não, sério Eu sou o último Cara, você só tá aqui pra dois T4 Só tá completando time É, porque a gente tentou gravar esse video, rapaziada Tava eu e o Coronado só Mano, o Coronado já é ruim E caiu uma pessoa pior ainda Daí eu nem postei o video Ah, você morreu 50 vezes Só me diga Cala a boca Agora, começa o jogo, rapaziada 3, 2, 1 Coronado certo, só botou pintar as coisas Chama, já começou Começou, hein Bora, começou o jogo, rapaziada Ó, já vou chegar perto de todo mundo Colocar uma fogueirinha pra nós Isso Pra poder dar vida nessa primeira rodada Dá isso Mostra, eu tô ouvindo Como que você fez isso? Nossa, você é bom, hein, gado? Eu nem sabia que dava pra fazer isso Tem fogueirinha É, você tem que dar essa pra nós Ó, eu vou pegar direito, hein Vou andar com o gado Eu vou andar com o gado também É, vamos andar na escola juntos, né? Vai todo mundo É verdade, vamos andar na escola juntos A gente consegue conversar aqui Ó, eu tô ouvindo pela esquerda, mano Tá tudo pela esquerda? Tô vendo Ainda vai pela esquerda e vai por trás Tu com cê, gado? Tu com cê? Bandeira Tu com cê, gado? Não, mas vem junto, gente Ó, tu custa 500 reais Aonde, aonde? 500, 500 Ixi, o bolão caiu Não cai não Oh, headshot! Vai, 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 já Derrubei Ai, bate Eu ganhei um O cara vai salvar o meu Ele vai ser um coitinho É João que tá, vai me matar Vou me matar Boa Boa, time Cadê vocês? Caralho, aí Só aí, Léo Cuidado Boa, moleque Boa Boa, time Boa, peronato Boa É nóis Eu falei quando nada é ruim Agora tá aí, que agora tá fazendo arma boa Pelo venta Boa Pelo venta Vamos pegar a grossa, hein, rapaziada Ó esse cara Acho que eu vou pegar a grossa, hein Vamos matar de longe Preciso de ar Preciso de equipamento Vai te dar 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 Mano, vamos pegar pra... Pra direita Aqui Vamos todo mundo junto, mano Aí quando um cai Aí coloca a gente Ele revive, tá ligado? Ah Não, é sério mesmo O coronavírus não é um jazilo, gente Pô, eu aprendi jazilo, tá bom Aprendeu? Eu tenho uma bolha Você tem bolha? Que bolha? Ah, você nem tem bolha, rapaz Nossa, você ganha de CR7, mano Cara, eu paguei mil reais CR7 aqui por ti, ó Nossa Segunda promoção Cadê? Cadê os caras? Estão lá na esquerda, mano Vamos lá no droga? Já, filho Já pega os bagulho Ó o cara aí De cima da casa Vou cair, vou cair Ai, cai Coloca a gente no miminho Faz bater o carro Derrubbei Boa Ai, morri Derrubbei dois, velho Boa Derrubbei dois E cai Alguém salvou o que tem na casa, por favor Chama Batei o último Boa, pai Boa Nem vi, mano Ninguém falou Valeu, pai Esqueça tudo Eu vou pegar uma arma de perto Agora Eu vou pegar gelo e vou usar pra você ver, tá, Leonardo? Não, não esquece que ele foi pra gelo de novo, mano Aí, mano Joga o foguinho pra nós Fogueirinha, fogueirinha É Ó o que eu tenho, Leonardo Ó o que eu tenho Ah, você já usou o Zé Roela? É, pra você usar de novo Vamos jogar aqui agora Burro de gelo nada Vem por aqui Bora, bora, bora Vem por aqui Vem por lá Sordinho 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 Já fica que eles vão aparecer lá Vem por aí Eles vão aparecer lá em cima, você tá ligado, né? Tem gelo, digo Rapaziada do céu Vai dominar esse Só tu na direita, na direita Na direita? Que direita? Qual direita? Só tem uma direita, pai A direita é a direita Mas tá só um tiro E um veio um Quebra o gelo, quebra o gelo Derrubei outro Ah, eu vou morrer Derrubei outro Não deixa salvar, não Tem dois no chão Tem dois no chão Eu caí, mano Salva, Leo Salva eu Derrubei mais um Derrubei três Ah, eu que tinha derrubado primeiro O cara salvou Que eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei Depois ele salvou E depois você vai matar os dois meados Pode ser ruim Ah, eu não Eu tô com uma dor dos queijos Dos caras aqui Eu só tô todo feito Mano, eu vou pegar Olha, já que eu comprei Os queijos aqui, ó Não, coronado é horrível Ah, compra um cogumelhinho pra mim Preciso de que vai Tinha um cogumelhinho em chão aí? Eu peguei Mano, eu peguei o mais caro O cara daqui de cima vai... Vamos ver Os caras não vai perder Ele vai passar de mais na mesa Não vai ficar aqui em cima mesmo? Todo mundo? É Ah, o... Um povo desceu É esse aí Ó, tá aqui comigo Ó, a gente pra esquerda Ou pra direita? Ó, meu Deus, aqui, ó Dequei um Dequei dois Só tem um Dei na cabeça Você que... Ô, Gabo, eu dei na cabeça dele Você pegou o quê? Mas tem terceiro Nossa, coronado que tá pegando aqui, ó É, o que tem na cabeça dele? Viado, é um verme Mostra, vai é mostro Mano, ganhamos as quatro, rapaziada Não perdemos uma Mano, eu sou muito brabo O Gabi também, o Digo também O coronado, ele só papa aqui, mano Papa do de aqui Papa do de aqui Ah, todo mundo tá ganhando com o seu Viado, ó, o Digo fez 1500 de dano 800 Ó, quantos do pai fez? Olha aí 1800 O Léo fez 1500 E o coronado foi em segundo Com 5 quilos, com 900 Aí, ó Eu fiz 5 Matei 5 caras Você só finalizou Eu matei 5 Olha o tanto de... Ó, 900 de dano Então, Demi ou eu matei Você matou mais Eu? Eu Demi quem te dano, rapaziada Então, você vai ver Então vai, então A segunda Eu só vou... Vai ser só dano Flagetor Flagetor Mas é a mão, boy O que você vai fazer? Vai ser só dano Só dano Vai, só começar Vai, vai começar Foi Lá, e... Rapaziada, vamos para a segunda rodada Primeira, não teve nem graça dos caras Mano, estamos jogando Certinho Ó, mesma coisa Vamos jogar juntos Fogueirinha, comecinho Comecinho, fogueirinha Agora, vamos começar com uma colegadinha, eu esqueci de uma, ó, aqui, ó, ah, pra dar um deslizado, ó, aí, Fim, tá deslizado no dedo, pra puxar o capo? É sério? É sério, mano. Você puxa... Ó, os caras rato, viado, os caras botam suor, né? Os caras, vamos pela direita ou vamos pela esquerda? Eles sempre vêm pela rua aí, ó. Então, vamos. Ó lá, tá atirando lá do outro lado da rua. Vamos. Vai cair o ar, vai cair o ar, vai cair o ar, vai cair o ar. Aqui, ó, dentro da casa comigo. Aonde? Dentro da casa? É, praguei, praguei. Ó, os caras não pegam a gente do lado do céu. Ui, levei tiro pra cacete. Poxa, tem um monte de cabeça. Peguei aqui o ar de nós. Nossa senhora. Mano, tô agressivo. Eu já matei dois, velho. Pra fazer. Eu já peguei um bom, velho. É um tiro... Ah não, viado, deixei meado. Não mata não, deixa até aqui. Mata o caranato. Mata o caranato, mata o caranato. Não, viado, não, velho. Cadê ele? Ó, ele tá dentro da casa aqui, ó. Vou matar. Fulou, não, Dico, pelo menos não. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Matei. Ah, não! Que foda-se. Ó, não é de mim! Me sal! Eu não quero morrer. Vai, gente, eu quero bater. Vai, eu achei que tinha acabado. Vai, tem que ser matada. Tá um tiro. Tá dando no vídeo, só tem um caranato. É, ele vai morrer muito. Quem caiu? Ai, eu apertei pra morrer. Ah, eu caí, ele matou. Eu tô em cima da casa aqui, ó. Vai, vai matar eu. Ah, eu morri. Foi isso aí? Ah, eu morri. Tá em cima da casa, gente. Em cima dessa casa. Aí, ó. Tá em cima. Vai, Gabi, eu sei, cara. Ele vai esperar, ele vai esperar a safe... Essa casa aqui? Não, a outra. Tá nas suas costas, cara. É aqui, velho. Eu deixei ele descer. Aí, ó. Ligado, lá em cima, Gabi. E se eu posso pôr, eu não consegui atirar? Batei. Ah, que cara desgraçado, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, mas por um lado é um rato de... Pelo amor de Deus. Por um lado é um rato de... Mas eu tenho um tiro, pai, é bravo. Ah, você vê. Não é? Não é? Mano, deixa eu ver qual arma... O que é que vocês vão pegar? Acho que eu vou pegar uma arma de pé. O que é uma que dá pra opar? É. O que é uma que dá pra opar? Não tem. Mano, você dá. Aqui, ó. Aqui tá morrendo, Téio, a arma. Eu vou pegar uma arma de pé. Ah, não. O coronado fica papando aqui dos outros. Tá ligado. Vamos pela escada. Eu também tô. Ó o cara ali, ó. Ai, vou levar! Olha o ovo. Olha aqui na copa também. É que eu corro. Mano, eu vou separar. Eu vou separar agora, mano. Mano, eu vou separar aqui embaixo. Alguém detém? Derrubei um. Ah, não morrer. Nossa, porque a gente vai morrer. Não, pai. Vai salvar o seu. Vocês vão ver. Ah, eu morrendo aqui, rapaziada. Ah, morri. Derrubei eu e morri. O que vai dizer? Nós tínhamos que ficar juntos. Vem gado, vem gado. Não tinha como bater. De jeito, já tô visto uma de sete pontos. Vem, Digo. Ah. Já era pra nós essa aqui, hein. Eu tenho uma. Tá um a um. Achei que a gente ia ficar em 20, viu? Ó o Digo, rapaziada. É, mano. É, mano. Manda de morrer. Manda de morrer. Manda de morrer. Manda de morrer. Manda pra perder minha arma. É difícil, mas perdemos. Perdemos todos os equipamentos. Tem fogueirinha de novo? Tem. Então, manda no meu peito. Vamos andar junto. É, vamos andar todo mundo junto. Vamos pegar pra esquerda e esquerda pra sair. Você vai botar a cara nessa portinha aqui, né? Então. É, mesmo. Então, vamos todo mundo por aqui, ó. Vamos ver pelos containers aqui. Vamos pelos containers, né? Vai invadindo e... Ó, os caras estão aqui já, na portinha. É, eu acho que eles vão ir na porta. Volta pra trás, volta pra trás. Ai! O que é que eu levei? Volta pra trás um pouco mesmo. Os caras vão vir aqui na portinha, gente. Vem pelas contas. Ai, meu, o sonoro que acabou a bateria. Atirei nele. Ó, marquei ele aí, ó. Ó, o cara tá indo por trás aí, com vocês. Ah, não sei o que você percebeu. Tá, mas eu vou chegar aí. Não, quem caiu? Não, eu pergunto. Vamos lá, eu pergunto. Nossa, nada, você tirou sem querer. Sem querer e foi nele ainda. Boa. O cara te matou. Bateu. Vamos caminhar, vamos caminhar. Eu falei que tava meado, eu que matei. Eu acho que atirei bem pelas costas dele. Dois a um, dois a um. Agora é o pai, agora vocês não ganham o pai jogar. Tá bom, não tem ele, tá? Mano, como eu atratei muita arma já, mano. Eu tinha matado, eu tinha pegado o próprio, né? Ô, Luque, mas você quer doação de tudo, cara? Não dá não. É, eu digo, eu digo, é pedinte. De onde? Pô, mas ele subiu o preço das armas. Você vai ficar me enganando o bagulhinho aí, Luque? Subiu o preço das armas. Nossa, alguém jogou um pau pro meu peito aqui. Uma WM. Ah, eu já queria, eu não gosto da planilha. Você ia ser ruim jogar com ela. Nossa, eu acho pica. Eu tinha pegado lá na cabeça, pegado lá na outra. Pedeu vocês, amigos. Peraí que eu tô ligado lá, não sei lá. Bora, Coronel. Vem. Vem. Vem nessa escada principal aqui. O Gabo Zé tá tomativo. Olha lá na direita, eu vi, vem na casa, eu acho. Vem pra cá, vem pra cá. Peraí que eu tô chegando aí, rapaziada. O cara tá dentro da casa? Os caras vão pegar o airdrop, mano. Rapaziada, já vai deixando o likezão aí, ó. Não esquece do like não, hein. Ah, eu morri. Olha onde você tá, onde você tá, amigo? Ah, tô aqui na... Direitinho, direitinho. Nossa, eu morri também, mano. Não! Nossa, essa tá disputada, hein, ó. Nossa, esse cara aí eu matou. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu morri. Só sobrou o telhão. Nossa, tá aí eu. Você vai matar quatro. Ah, de boa. Você tem que ser ninja. Antes de chegar no... Ixi, foi pra fita já. Certo. Olha o tamanho dos caras vindo, rapaziada. Olha os caras vindo. Os caras vindo. Olha o bicho vindo, galera. Ah, você tá vendo a safe? Nossa, cara. Se eu tivesse a safe, eu ia matar os caras aqui. Agora eu vou perder tudo. Coronado, você é burro, Coronado. Agora tem dinheiro. Vou comprar uma granada só pra jogar no Léo. Tá bom pro gringo? Mano, tá dois a dois, mano. Esse aqui tá cerrado. Ô, vamos aí junto esse aqui, hein, rapaziada. Ó, vamos pra direita aqui, ó. Vamos todo mundo pela direita. Aí se um cair, mano, coloca gelo. Eu tenho um gelo aqui. Vocês tem gelo também? Tenho, tenho um gelo. Ah, então. Aí coloca gelo e salva, tá ligado? Aí não morre nenhum. Não, lá na frente. Alguém tem arma de longe? Eu. Então já dá um tiro de... Aonde? Lá na frente, cara. Não tô vendo. Já passou pulando. Ficando dinheiro que eles pegam as fotos, tá? Lá aí. É? Lá aí. Aquele airdrop ele tá recheado. A gente tem que pegar... Vai fechar, mano. A gente tem que pegar aquele airdrop lá. É, mas vamos ficar juntos. Vamos indo pro airdrop juntos, tá ligado? Vamos, velho. Ó, tô lá na frente. Vamos passando. Faz uma força, rapinha. O ruim do airdrop é que tá muito aberto ali. Tá. Mas vamos, vamos. Dá nada. Ô, se correr jogar um gelo na frente, aí... Joga um gelo na frente, joga um gelo... Aí morri. Peguei airdrop. Aí, eu morri. Aí, boa, pai. Boa, pai. É isso que eu tô falando? Levanta. Você parou de salvar eu? Vive, vive. Tô vivendo, tô vivendo. Onde tá vindo, onde tá vindo? Não tira. Ah, não, não, não. Pega gelo. O que você tá morrendo? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Vamos, John. Você deve ir junto comigo? Nossa, que bom sim. Vamos lá, vamos lá, Digo. Vamos, tá. Matei na cabeça. Vamos dar uma bomba, hein? Mas tá tão fino, mano. Derrubei um. Derrubei um também. Derrubei um. Ah, não vi, mano. Tô virando pra trás. Morri. Mano do céu. Vai, só falta mais um, pai. Mais um, pai. Vai, 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 vai. Vocês vão ganhar. É de vocês. Cadê ele? Cadê ele? Não, não tô vendo. Vai. Vai, vai. É esse cara. Não chegou aí, ó. Ah, boa. Eu esqueço. Ah, gente. Boa, pai. Boa. Que sacudido, velho. Moleque, eu vou dar mais, mano. Olha o negócio aí agora, tá bom. É, agora você calculou pra caralho. Dóia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, fica uma mistanda aqui, que eu vou no outro. Se ele estiver igual, eu te aviso. Tá, o caminho lá. O que você sabe, gente, pai? Não, tem não. Tem um aqui, já vai tomar. Cadê? Aqui dentro? Lá no gelo azul. Fala aqui, velho. Quero que você... Mano, as vezes eu vou dar... Derrubei um. Faz cair, mano. Colocou o gelo bem na hora. Derrubei um, mano. Deixa o cara levantar, não. Eu quero matar um. Não matei ninguém nessa parte. Ah, viado. Ele levantou e me matou ainda. Olha aqui. Aí, agora você deu no boco. Sala, velho. Esse cara tá morrendo. Boa. Tá bom. Tá boa, moleque? Claro. Mano, esse squad aqui, rapaziada, não tá tendo pra ninguém, mano. Então é isso, rapaziada. Nossa, eu tenho 10 abates, você viu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, jogou demais. Caramba, dico do céu. Chama, mulher. Mano, o ratilheiro da vez, pai. Esqueça tudo. Esqueça tudo, tropa. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, mano, desses jogados de Free Fire, mano, deixa muito likezão. Se você quer que a gente volta, joga um flickeado squad de novo com essa galerinha que joga muito. Mano, valeu. Caralho, caralho. Leonardo, você só jogou com aquela vez. Gente, os vídeos de Free Fire voltaram. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Deixa o likezão. Dá mais vídeos de Free Fire aí. Deixa nos comentários, demorou? Valeu, falou e fui.